Tandã, 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 tandã Meus amigos, e a partir de agora Vamos apresentar a hora e a vez do Curno Apaixonado O que leva uma mulher a trair seu marido Por um pé de pano ou por um sapatão Aquilo ali foi o maior desespero da minha vida Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Minha mãe pediu, eu preferia Minha filha, veste seu caixão, sair daqui da minha porta Do que você compra do sol Eu li no livro que a paixão é a coisa mais brega do mundo Consume o ser humano O amor não é um encontro de orgasmos É um encontro de almas O corpo fantástico demais Você só tem carne santa E o coração do satanás Abriu a porta do quarto, deitou na cama Só Deus sabe o que acontece Quando você está sofrendo de amor Você acaba fazendo músicas melhores Princesa A deusa da minha poesia Bendura da minha alegria Os meus sonhos quero te ver A gente passa por muitas mulheres na vida Eu vou rifar meu coração Ou fazer leilão Ou vendê-lo a alguém Não vou deixar o coitadinho Viver sempre sem carinho Ficar sempre sem ninguém Desemperado Fígado Ficudo 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 Ficudo